Oi, meus amores, minhas meninas e meus meninos, qual é o tema de hoje? Devo me iniciar, devo entrar para o camomblé, devo entrar para a Umbanda ou para todas as outras religiões afro-brasileiras? Mas antes, o que vem? A vinheta, gente! O que é o tema de hoje? Devo entrar, conhecer, enfim. E aí, perguntam para mim, e eu falo logo, não vem, gente, não vem para canal, não entra para religião. Como assim, Alex? Você é de camomblé e está falando que é para a gente não vir para religião? Não, não venha. Não venha se você não tiver compromisso, não venha se você não quer perder seu cabelo, não venha se você realmente só acha que aquilo ali tudo é um luxo, que você vai ser glamourosa, maravilhosa. Não venha se você não quer passar a noite toda acordada trabalhando, não venha se você não gosta de tomar um esporro, não gosta de ser mandada, não gosta de ser gay e hierarquia, não gosta de ter horários, então não venha. Aí, outra também, não venha se você não acredita em nada dessas coisas, só acha bonitinho para você ir lá para o barracão dos outros para fazer fusaca, se consultar com as entidades dos outros, é a sua, tem que fazer à toa, que você não chega nem perto, porque você não pode. Outra, não venha também, gente, achando que você vai entrar para o camomblé ou para outras religiões, de afro-brasileiras, que você vai ficar rico, porque não vai ficar rico, não. Se você for uma pessoa decente, decente que eu digo assim, você não for pilantra, safada, que vai ser querer arrancar dinheiro dos outros, porque um dia você vai se tornar sacerdote, se é que um dia você vai se tornar sacerdote, se você já está pensando no dinheiro, meu amor, na ganância, você já está toda errada. Por quê? Você pode prosperar, sim, mas essa prosperidade de dinheiro e tudo mais, isso vai caber se você realmente for merecedor disso tudo. Se não for, meu amor, não adianta fazer bó, não adianta fazer amarração, voodoo, fazer a frozen, vem com a sua pombagira vestida de malévola, vem com a sua pombagira vestida de branca de neve, a pombagira que bebe água, que come peixe dentro da piscina, não adianta nada disso, meu amor, se você não tiver caráter, mediunidade forte, espiritualidade latente, amor às outras pessoas, amor à empatia com as outras pessoas que te cercam, amor à entidade, amor ao espiritual. Se você não tiver nada disso, meu conselho, meu amor, só fica ali do lado de fora batendo palminha, não vem para agregar com mais gente tosca, mais gente maluca, porque na religião você tem que se conectar com alguma coisa, não é se conectar ali com o seu ego, ah, eu sou maravilhosa, eu vou fazer tudo agora, porque eu agora sou macumbeira, como se macumbeira fosse um título bom, muito pelo contrário, aí você entra em um outro patamar, que você vai ter que fazer no seu dia a dia, tentar mostrar para as pessoas que nós somos de religiões, de uma religião que veio com os orixás da África e tudo mais, criada com muita coisa aqui dentro do nosso país, do Brasil, e que aí todo mundo tem raiva da gente, tem ranço, quer tacar pedra, quer tacar fogo no terreiro, quer te dar uma banda quando você estiver andando na rua, vai te chamar de macumbeiro, quando você estiver numa roda de amigo e você falar que você é de matrizes africano, o povo já olha, acha que você já jogou um pó lá de mico para matar alguém, já te quer que você já incorpore alguma coisa, que o povo tem essa visão, né? acha que a gente é de candomblé de umbanda, já que a gente toda hora está recebendo um troço e já está dando uma consulta, né? E até você explicar, gente, que nariz de porco não é tomada, que nada dessas coisas é assim, dessa forma, né? Existe toda uma preparação, principalmente quando se trata das energias ali da umbanda, né? De candomblé, você nem fala porque você só vai tomar a Tessanto mesmo depois que você se iniciar, não vem fazer a perturbada, ai, estou recebendo aqui o orixá de candomblé e aí eu achei que estava legal, não está não, porque aí você está mais tosca do que todo mundo. Então, gente, quando me perguntam, eu sempre vou falar, se você não tiver todas essas qualidades, e quando eu falo qualidades, qualidades em relação a você querer bem ao outro, a você se dedicar realmente à espiritualidade, fica do lado de fora, fica do lado de fora, porque o ego tem que ficar do portão para fora, a soberba do portão para fora, o comprometimento, venha, o amor às outras pessoas, venha, e principalmente, dedicação. Se você não tiver nenhuma dessas coisas, meu amor, vai nas Cachicletes, vai ficar aí filmando a Frozen, vai filmar a Balévola, essas pombaginas malucas que estão aparecendo por aí, acho que estão filmando um cigarro eletrônico, esses Exu que vêm com patinete, disco voador, então, não venham, porque a religião não é só do Canomblé Umbanda, de todas as outras ramificações de matrizes africanas, mas a religião é para que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa que você pode compreender que momentos que não são tão bons na sua vida, é porque você tem que ali passar por aquilo para você amadurecer, você crescer. Se você pensa que as outras pessoas têm que ser suas escravas, porque um dia você vai se tornar sacerdote, a humildade sempre vai falar mais alto, sabe por quê? Porque o orixá, quando ele vem em terra, ele vem descalço. O orixá ainda se dá ao desplante, vamos falar assim, de bater cabeça para um ser humano, sendo pai de santo, mamãe de santo. Para mostrar para todos nós que ele, mesmo sendo superior, ele ainda pode se baixar para poder nos dar alguma alegria. Mas a alegria é maior, a gente se dedicar às causas do orixá. E quando a gente se torna um filho de orixá, um filho de santo, como se fala muito por aí, nós somos representantes dessas energias. Então, como representantes, temos que sempre procurar ser pessoas melhores. E a gente vai sendo pessoas melhores quando a gente consegue levar alegria, uma palavra de amizade, uma palavra de conforto, um abraço, ou simplesmente estar ali presente quando uma outra pessoa necessita da gente. Tá bom? Essa é só uma diquinha, mais uma vez, de titiuta. E espero que as pessoas aí que estão achando que vão ficar ricas, né? Ou que já estão enriquecendo as custas da fé do outro, reflita. Você nunca será maior do que o orixá. Você nunca, jamais, em momento algum, em tempo nenhum, será maior do que Deus. Então, cordem, para de ser tosca. Dois tapas na tua cara para tu largar de ser tosca. Você é tosca, você não tem essência, não tem nada. Você tem colar e roupa cara, mas dentro de você tu tá oca, ó. Fazia, viado. Beijo, beijo, beijo e fui.